Olá, sou Carlos Alberto Ercolin, coordenador da formação para conselheiros da Fundação Getúlio Vargas e também sou professor do último módulo Conselheiro na Prática. O programa é composto por seis módulos, desde governança, os seus princípios, passando por estratégia, LGPD, inteligência artificial, sistemas de governança, modelos de governança em outros países também, e nós recheamos esse programa com dois board cases, um ao meio do curso e o outro ao final, onde nós fazemos o que chamamos de wrap-up com uma reunião de conselho presencial. O objetivo do curso, mais do que passar teorias e conteúdos, é ampliar a vivência do participante em vários papéis práticos da realidade de uma empresa. Como nós fazemos isso? Através de dois board cases, um no meio do curso e outro ao final, onde o aluno pode escolher o papel que ele quer, seja de CEO, presidente do conselho, executivo, diretor, herdeiro, sócio. Dentre os diferenciais desse programa, nós podemos citar, por exemplo, um grupo de LinkedIn e um de WhatsApp, gerenciado pelos próprios alunos. Já temos quase 200 membros de turmas anteriores. Nesses grupos, eles promovem desde encontros virtuais, happy hours, webinars. Um outro diferencial muito importante se concentra nos convidados externos e professores. Vários deles são headhunters, conselheiros, consultores renomados. Você que é C-level ou até mesmo um conselheiro experiente deve fazer essa formação. Por quê? Nós temos vários motivos, dentre os quais os nossos professores ficam disponíveis, não apenas durante a formação, mas também após ela. Os demais participantes, como você, podem ser contratantes, podem ofertar serviços. Nós temos conselheiros, consultores, fundadores de empresas. E, finalmente, um motivo talvez mais importante, que são as três letrinhas mágicas, FGV. Isso, com certeza, faz um diferencial, tem um impacto imediato e direto em qualquer carreira. Você quer agregar valor ao teu currículo? Então venha conosco participar dessa formação, que já é uma referência no mercado.